Opa, bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes no canal, o canal Zé na Estrada, com o Zé Cailinho, esse amigo que vos fala. Beleza meu povo, olha aí ó, compartilhando com vocês mais um lindo amanhecer do dia, um dia estupendo, magnífico, que está amanhecendo, eu sempre falo, eu sempre falo, que cada dia que amanhece, é sinal que Deus ainda não perdeu a confiança nos homens, Deus não perdeu ainda a esperança dos homens, então, e eu compartilho com vocês, olhem só, não sei se está dando para ver direitinho aí, né, no vídeo não está muito legal, mas está um amarelo bonito ali naquele lado esquerdo ali ó, muito chique, tá bom gente? hoje vocês podem estar até estranhando, né, a gente está aqui na Donzela, é, na Donzela, estamos na Donzela fazendo esse vídeo para vocês, é, hoje nós estamos indo até Pouso Alegre, no último vídeo, vocês viram que nós estávamos em Pouso Alegre, muito bem, nós estávamos lá em Pouso Alegre, naquele sufoco, né, no caminhão, andando ali, e não era possível, a gente, não foi possível fazer uma entrega, porque o pessoal ficou enrolando a gente no outro mercado lá, aí chegamos na parte da tarde nesse mercado que eu estou indo, a, simplesmente não, só amanhã, gente, a entrega dá 58 quilos, 58 quilos, é, puxaria de coisa, mas só que eu fiz as contas, se eu ficasse aqui no Congonhal, aqui no Pouso Alegre, estamos chegando no Congonhal, tá bom gente? Se eu ficasse aqui no Pouso Alegre, para fazer essa entrega, ia ficar mais caro para mim, do que se eu viesse hoje de Fiorino, da Donzela, porque, para mim ficar, eu estava com o Lica, né, o ajudante, meu amigo, que trabalha comigo, né, eu estava com ele, então para mim ficar, a gente já ia gastar com banho, né, tomar banho, a gente já ia gastar tomando banho, a gente já ia, banho para mim e para ele, janta, para mim e para ele, tá certo que eu tenho a cozinha no caminhão, né, eu tenho a cozinha no caminhão, fica mais barato para mim, fica, vou no mercado, tenho alguma coisa na gaveta, vou no mercado, compro a misturinha, gasto pouco, mas eu tenho que fazer as contas, não é, do que eu vou gastar, na realidade, o que eu ia gastar se eu não tivesse a cozinha, janta para nós dois, aí no mínimo 50 contas de novo, mas bom, a gente ia dormir, hoje cedo, tomar café, no mínimo, cafezinho, cafezinho, pastel aí, né, gasta na média de 12 a 16 reais, tá, é, de dois, né, depois eu ia ter que pagar a diária dele, ia ter que pagar a diária, que se fosse meio-dia, a gente chegasse, posso até uma hora da tarde, meio-dia, aí ia ter que pagar, então ia ficar mais caro para mim, do que se eu viesse na Fiorino, então aí eu fui embora, a nota já está avisada no mercado ali, né, fui embora, falei com eles lá, falei, ó, eu vou levar na Fiorino, não, vou carregar teu caminhão, não, hoje não vai carregar meu caminhão, não, porque, olha o sol, gente, beleza, né, hoje não vai carregar meu caminhão, não, porque é sexta-feira amanhã, né, que seria ontem, então hoje, hoje é sexta-feira, como que vai carregar meu caminhão, eu não gosto de carregar de quinta para sexta, não gosto, porque chega sexta-feira, o mercado enrola aí, você enrola, não dá conta, durante a semana eles não gostam de receber entregador, e chega na sexta-feira, então, se começar a acumular entregador ali na, começar a acumular entregador ali na bordeira do caminhão, Ah, eu não gosto, não, e eu viajei pouquíssimas vezes, sexta-feira nessa firma aí, sabe, pouquíssimas, mas não gosto, não gosto, não tem jeito, então, estou aí compartilhando com vocês, fazendo um videozinho, nesse amanhecer do dia, hoje de Fiorino, nós vamos fazer mais vídeos na volta, né, é, acho que eu vou resolver rapidinho o negócio lá, então, nós vamos fazer mais vídeos na volta, né, para vocês ficarem aí, acompanhando a gente, né, nessa trajetória, beleza, meu povo? Eu estou usando a câmera, mas como vocês podem ver, eu estou com o celular gravando aqui também, não sei como que vai ficar, porque ele está, ele está, em pé, né, próximo eu vou tentar deixar ele deitado, e isso aqui é um teste que eu estou fazendo, porque a câmera, ela é boa de imagem, ela é boa de imagem, mas, de áudio, ela não presta, ela não presta, então, por isso que eu uso duas câmeras, quando eu estou fazendo vídeo assim, porque usando duas câmeras, eu pego o áudio, dessa câmera do celular, então, eu pego o áudio do celular, e a imagem é da câmera, para pegar para frente, né, e a gente coloca aí, no cantinho da tela, para soltar o áudio, e tiro o áudio do vídeo da câmera, porque ela pega, mas pega muito ruim, não cheia de uma bolinha, danada, então, aí a gente vai remediando, remediando, beleza, meu povo? Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, hoje, diferente, né, hoje diferente, é, diferente, porque, é, nós estamos gravando de caro, baixo, né, de donzela, estamos gravando de donzela, e a gente é costumado fazer vídeo, só com o caminhão, então, aqui a gente está com a donzela, aí está, aí está chique e bacaneçado, essa imagem, do celular aí, está parecendo uma mancha branca em cima, não sei porquê, é, é reflexo, né, é reflexo daqui, do rio do rio, tá, então, hoje a gente vai, vamos fazendo assim, né, até ver o que que dá, sabe que de carro baixo, a gente pode até acelerar mais, né, não, não pode, não pode, porque vem aqui no outro, é, temos que tomar muito cuidado com os outros, né, temos que dirigir, é, mais pelos outros, temos que tomar cuidado mais com o que o outro vai fazer, o que a gente está fazendo consciente, mas o outro não pode, ontem, nesse lugar aqui, nessa começo de subida, onde está parado aquele carro ali, né, direita, que tem um, o carro está saindo, está vendo, tem um pessoal ali, o cara não veio, eu descendo atrás dele, o cara não entrou de uma vez aqui, ele saiu para o acostamento, ligou a seta para a direita, deu de sair para o acostamento, eu vim lá atrás, aí eu entrei para o Danilo, na hora que eu enxerguei, né, na hora que eu enxerguei, eu entrei para o Danilo, na hora que eu saí para o Danilo, cruzou a pista para ir para o outro lado, olha que o carro vai para o quarto, vai para o terceiro ali, aí, fala lá, o molinho até pulou um pouquinho atrás dele, mas é complicado, então a gente tem que tomar muito cuidado com o outro, né, o que que o outro vai fazer, tem que tomar cuidado com o que que o outro vai fazer, porque, senão a gente não dá conta, o carro baixo até que ele entra e vai, né, olha, Espírito Santo do Pinhal, opa, aproveitar e mandar um abração, meu amigo do Nelson Chuva Fina, aí de Espírito Santo do Pinhal, Nelson Chuva Fina, olha o cavalo aí, eita, Nelson Chuva Fina, Espírito Santo do Pinhal, meu amigo, inscrito do canal aí, agora eu vi um caminhãozinho de Espírito Santo do Pinhal, só me lembrei dele, né, tá certo, meu povo, é isso aí, tá certinho, tá certinho, isso aí tá valendo, gente, agora que o caminhão vai descer, ele vai brecar, lá é a moto, é a moto, espero que vocês estejam gostando do vídeo, espero que voltem sempre, estamos fazendo aí, lá de Congonhal, né, da Baixada de Congonhal, até aqui perto de Pozo Alegre, beleza, meu povo, já tô de guarda, agora vamos, Billy Fire, XRE, aí sim, aí eu dou valor, eu acho massa, carro é rebaixado, eu particularmente não gosto, sabe, carro é rebaixado assim, sabe, você não tem, você vai, buraco, essas coisas zeradas, né, em cruz, e a pedidas, que não é perfeito, o chão, muito perigoso, pega pro chão, raspa, fica complicado, viu, fica complicado, ótimo, é isso aí pessoal, vou segurar o vídeo até mais na frente, pouquinho ali, pra gente ver o que vai dar, tá bom, vai pra vocês ver, amanhecer lindo, nossa, eu gosto muito, viu, porque, sempre que amanhece assim, né, a gente tem, um vigor novo, né, a gente, torvio, se acorda, se tem, mesmo quando você não dorme, quando a gente passa a noite trabalhando, né, a hora que amanhece o dia, você dá aquele, dá aquele, você tem aquele vigor, você tem uma força a mais, pra, pra enfrentar o dia, né, então, é muito gostoso, é gostoso amanhecer, é gostoso, aí os ciclistas, biciclistas, é muito gostoso, 13 minutos, 50, 14 minutos, tá bom, meu povo, então, eu gostaria muito, de estar agradecendo vocês, que vieram comigo, gostaria muito, de estar pedindo, né, que, se você caiu de paraquedas agora, o YouTube indicou, o teu, o YouTube indicou, o vídeo, pra você, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, inscreva aí agora, né, ative o sininho aí, ó, vai aparecer notificações, escreve, clica em todas, pra você receber, todas as minhas notificações, nós estamos aí, postando vídeos, 3 dias por semana, mais ou menos, e, estamos postando esses vídeos, e a gente, gosta, tá bom, então, é isso aí, moçada, meus amigos, e minhas amigas, beleza, meu povo, porque hoje em dia, nós vamos ter uns vídeos, em diferente, lugares diferentes, é, acho que vamos ver, lugares que, vai ficar muito bom, da gente ir, tá, então, contem, conto com vocês, né, voltem sempre, se inscrevam no canal, ative o sino, não se esqueça, de deixar o like, e a gente fica aí, alegre e satisfeito, beleza, aí, o passarinho, saiu, beleza, meu povo, sei que esse passarinho tem, atravessar na frente, aí, ó, esse é um passarinhão, tolimã, tolimã, aí, vamos, que vamos, moçada, tá bom, então, eu gostaria muito, de estar agradecendo vocês, tá, e pedindo que voltem sempre, beleza, meu povo, um forte abraço, tudo de bom e de belo, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, pessoal, do próximo vídeo,